To be a big grown up And be girls It's time, man, it's time Quem pôs em consciente? Também lhe pôs tentar mandar no account, estás a usar aqui Mas ela quer o BR, esse Ah, não sei, não sei Oh, tu me pôs em consciente Quem é que foi, baixo? Eu Chico Ah, mas eu vi o Chico correr atrás de alguém para tentar dar soco Tem que estar em consciente só Bateira Gomes Agora ou tá? Agora ou tá? É agora? É agora? Oh, parem lá Olha, não sei o que é que eu acho O que é que eu tô fazendo Não, tá me mendo a você matá-lo, putz Não, 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 não Não, 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 não Fica quietinho, fica quietinho 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 Não, não tô tirando nada, vocês perem não Não, nadinha, nadinha, nadinha Ai, ai, ai Isto é um clique Não, Bet, não faças isso, vai Vai, tá má, porque você se acha muito Faz isso, vai Faz isso a ver, ele tá Ai, ai, caralho Merde É, não era pra ti, não era pra ele Uou Bet, olha lá, putz Por quê? Eu agora tá, tá, tá a dar tipo um machado ao teu lado Eu, Bet, fica quietinho Eu não sei o que vocês são os mimos corntes, putz Uou, pumba Oh, de elas não dão as de cima, nada, isso sim Oh, Bet, caralho Vou dar nesses burros Pai, xau, tu, duu Euuuu... Não, é o br Ah deu falta a arenas e poteias, chegais Não, não, não PUTOS Mas que é isso cara? É o cajete corriga, é que anda carregado? Que cara de canção muito cónica Pode sair e poteias chegais A B I N O L A N T O P O O QUE É QUE FAI A U UTA PORTA A B O N O L A N O L A E O UTA PORTA A B O L A N O L A N O L A N O I A OH O que a B B O? O que é a B O ? Em que porta? Vem aqui! Vem aqui com vocês vocês fão cair Nós não vamos fazer isso como é que a porta o gajo da porta da direita porta da direita tá com uma shotgun achou é uma shotgun my friend come in, we won't kill you ou vou matar o gajo I will look for you my friend ele tá atrás disso à direita à direita da mesma maneira aparece e desaparece ao caralho é este gajo, é este gajo que é o gajo foda-se vou morrer puto, o gajo, o outro, o outro cá de cima já se levantou caralho e eu? o gajo do escadote o gajo nem tinha t-shirt olha tá aqui, não é de um de vocês não, 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 mata ele tem a deslizar, ele deixou-o morto caralho cheque-lhe o pulso caralho cheque-lhe o pulso mesmo calma calma, estou-lhe só tirar, vou-lhe fazer check tuo, cara, eu não comiço para esse gajo eu vou tirar ele o uk veste mau, mau, hou tântos legs pelo que passa chicos Net dos Ciganos. Olha os jogadores. Não os jogadores, são os hábitos. Os árbitros. Já são os hábitos. Não, são os jogadores não. F*** off caralho, what the f***. Mas já foram os jogadores? É vai, os hábitos. Como é que tu sabes? Os árbitros eram antigos jogadores. Já, ele não me tá... OH MEU DEUS CARALHO! O que? Eu nem tava aí caralho, oh meu deus! Daisy. Você tem um... Best game. F*** se meu, eu tinha até logo morto este gajo, caralho. F***. Uau, este cara se f***u. Ai que burrinho, caralho. F*** ríps.... F***. F***. F*** you. F***... F***. F***! O que é que ele tem jeito para? Epá, está quieto caralho. Para aquira, vous voi serióio. H denen! é é é só não fui eu para o melhor agora não fui eu 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 não não fui eu direto caralho para aí tu tá quieto caralho e pra puta olha eu vou estar nisso conecto eu não vou jogar esta pecaria não 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 fui eu agora é que eu preciso ir para os canos e vocês estão sempre a fazer essa pecaria meu não fui eu não fui eu não sei o que é que tu porra está a fazer caralho pois meu isto está tudo brecado cara agora tu não basta se quer ver como é que agora eu vou só no não eu não consigo, eu não consigo fazer nada eu não consigo fazer nada não eu os meus amores tirei alguém depois me meteu e deu me no caux ai isso não consigo eu não posso estar no caux eu não estou no caux porquê que só aparece aqui chequece o c.. puta as chaves ainda não estão a funcionar eu eu acho que apareço-me aqui para fazer um decafo vou-te meter outra vez ao cima sem tirar-te sempre com essa cena Gonçalo já te avisei-me uns pequenos então olha vou dar-lhe um boneco não dizes puto já está sempre com essa brincadeira meu isso está tudo bugado eu estou aqui há uma hora para começar a fazer trabalho mas não comecei meu boneco se sente frio vai porque agora é pronto também eu eu vou ai o caralho olha olha morreu cala-te já está a morrer estou a acusar o med o med morreu o med está a morrer o med caralho o med está a morrer além disso nada eu não vou comentar este jogo meu já me tirei de pai umas 15 vezes e ainda não me matei ele está ele não não amigas o que é que ele não olha o mille o mesmo o que é que ele está o amor eu acho que ele ama seu pai e eu acho que ele é um pé e eu acho que você é um... o que é um dos... o que é um das... o que é um dos... o que é um dosigo por favor por favor alrecer às vezes os servidores estão tão s**tidos eu nunca vi verá todas essas pessoas que são s**tidos eu te tiro falar inglês do idiota Você vai falar como nazi, f**k você. Oh meu Deus. Ei, mano, por favor, me matou, mano. Eu jumped, tipo, over 20 vezes de lá, e eu não me enganei, mano. Isso é tão estúpido, só me matou, mano, e minha vida. Um gajo preto. Um gajo preto. Sim, mano. Eu jumped... Olha, olha o que eu vou... Eu vou... Eu vou... F**k sua mãe. Eu morro, mano, eu morro, eu morro, meu Deus. Eu morro, cara. Isso é tão estúpido. Meu Deus, eu morro, meu Deus. Ai, meu Deus, eu morro, meu Deus. Estou indo ali, eu vou subir e eu vou chegar e eu não me enganei. Eu posso dar uma cada vez mais em cima. Ei, eu não estou falando. Se você pode se, eu estou girl. Você tirou, meu amigo, eu vou命. Eu me enganei, meu Deus. Eu morro, meu amigo. E não posso morrer. Come in, my friend. Come in, come in. Freaking out. A chance that I give you, medkit, yes? You'll be best doctor. We love you long time. I'll be best doctor ever being in Hall of Duty. I'll be best doctor in Hall of Duty. Olha, 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 olha. Ah, das Privyet, my friend. We'll meet again. You're Russian. Meet again, men. Russian, stop. Yo, are you the Russian? Da, 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 Privyet. That's a lot of genera. That's a lot of genera. Fuck Obama. You like it? Fuck Obama, my friend. You're Russian, you come with us, yes? Da, blin, da, I didn't understand. No, no, speak Russian, man, we don't understand. We don't understand. English, English. No, English. I'm the internet, guys. I'm the internet, people. No, no. Come with us, my friend. No. Come with us. Come with us. Follow us. You know? Blitzkrieg, yes, Blitzkrieg. Blitzkrieg, yeah, Blitzkrieg. Blitzkrieg, it's him too, please. No. No? Er, er. No. No? I'm not going to kill you. No, come on, come on. Oh, look. Oh, look, look. Look, look, look. We need doctor skills now. We need doctor skills now. Yeah, doctor skills. You need doctor skills now, man. Yes, doctor skills. Eu vou fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 4, 8, 10, 12, 14 Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Eu vou fazer isso Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Ei, medkit foi para mim Você te lembra de família que ele morreu E nós não fazemos nada Ele só tem ataque, ok? Nós não tome ele, ele tem ataque Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar medkit quando você vem daqui Eu vou te dar, medkit É você